Ontem, o ator da novela Nos Tempos do Imperador da Globo, José Dumont, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável. De acordo com as autoridades, as denúncias partiram de vizinhos que já suspeitavam da conduta dele. O Metrópolis revelou com exclusividade que o artista fez uso do dinheiro e da fama para abusar de um menino de 12 anos. Dumont foi transferido para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, onde vai ficar até a audiência de custódia. De acordo com as investigações, Dumont oferecia presentes à vítima e assim conseguia beijá-la na boca e fazer carícias nas partes íntimas. Tudo foi filmado por câmeras de segurança e foi esse material em vídeo que deu origem à investigação. Ainda segundo informações da delegacia, Dumont usou o prestígio de ser ator com mais de 40 anos de carreira para atrair a atenção da criança que era fã dele. Em nota enviada ao Metrópolis, a Globo informa que o ator tinha contrato por obra e que, diante dos fatos, foi retirado da novela. Vamos pôr no telão para a gente ler na íntrega a nota da roubo. Está mais no fim da matéria. A gente vai postar agora para poder a gente ler. Olha, a nota diz... O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação. Nós temos também o vídeo dele chegando na delegacia. A gente vai mostrar para você agora. A gente vai mostrar para você agora. A gente vai mostrar para você agora.